Tem jogo pelo NBB contra o Corinthians e olha só que legal, vai ter uma homenagem ao Dexter Shawls, um dos grandes craques da história do nosso basquetebol. Vamos botar imagens da época que o Dexter jogava no All-Star Sabesp, aqui na cidade de Franca. Foi um dos grandes craques da história do César e Franca basquetebol. Há quem diga que foi o maior estrangeiro a jogar no time e outros que dizem que foi o maior estrangeiro a jogar no basquetebol brasileiro. Não teve craque maior que Dexter Shawls. E ele está em Franca, está aqui na companhia do Chuí, de outros ex-jogadores do César e Franca basquetebol. E na quinta-feira vai ser homenageado pela torcida e também pelo time no ginásio Pedro Cão, no jogo diante do Corinthians. O Dexter foi campeãozíssimo aqui pelo César e Franca basquetebol. Ele faturou campeonatos paulistas, faturou campeonato brasileiro, também sul-americano. É um dos maiores vencedores com, na época, o técnico Hélio Rubens Garcia. Aliás, foram campeões invictos do Paulista de 1992. Ou seja, inclusive, esse time tem 35 jogos de invencibilidade. É a maior sequência invicta do César e Franca basquetebol na história. Enfim, o Amador fez realmente história. Na época, fazia parceria com outro americano, o Sheldon, que também era excepcional. A gente viu nas imagens aí deles, jogando juntos. Eram sensacionais essas duas férias. E o Dexter realmente era acima da curva. É realmente diferenciado. E a gente vai ouvir aqui e vê-lo também, junto com o Chuí, no centro de Franca, convidando a galera para curtirem aí esse jogo, quinta-feira, no Pedrocão. Olá, pessoal de Franca, tudo bem? Aqui é o Chuí, Dexter Charles, bem no centro da cidade, aqui em Franca. E ele está aqui convidando a todos os torcedores de Franca, região aí, que gostam do basquete, a estar no Pedrocão, quinta-feira. Jogo, Pedro, quinta-feira. Sim. Com Chuí. É isso aí. Com Chuí, não pode perder, não é jeito nenhum. Quinta-feira, portanto, toda a população de Franca, região, todos os amantes do basquetebol, da história do Franca Basquetebol, vão poder ver essa lenda viva do basquetebol da nossa cidade. Dexter Charles, aqui em Franca, portanto, por uma grande homenagem na partida contra o Corinthians. Quinta-feira, no Ginásio Pedro Cluim, imperdível, amigo. Imperdível, 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 imperdível. Obrigado.